Olá, vamos neste momento ler um versículo da Bíblia que fala sobre a segurança verdadeira? Abra sua Bíblia no livro de Salmo capítulo 127, o versículo primeiro. Diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vivia a sentinela. Ok? Tchau, um abraço.